Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Duran, esse é o canal Virou Paris e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algumas expressões que eu acho bonitinhas. Coisa bem simples mesmo, gente. Só pra gente dar uma descontraída. Vamos nessa? Bom, eu já vou começar explicando dizendo que apesar de que eu disse que são expressões idiomáticas, gente, tem algumas aí meio que não são expressões idiomáticas necessariamente, mas é coisa da linguagem do dia-a-dia, corriqueiro, assim também, que eu quero apresentar pra vocês, que são as coisas que eu uso mais, né? Então é um pouco mais desse francês real mesmo, utilizado na rua, isso e aquilo. Vamos lá então, a primeira expressão que eu quero trazer pra vocês é... é super bonitinha, que é assim... Olavache. Olavache significa... Olha, vaca! Eu não sei necessariamente. Eu não sei exatamente por que os franceses gostam tanto de vaca, mas olha, eles gostam muito. Eles falam isso com muita frequência. Olavache. Olavache é uma expressão de espanto, né? Então quando acontece alguma coisa que você fala assim, Nossa Senhora! Você pode falar em francês, olavache. Aproveitando o gancho do olavache, o que as pessoas falam muito também aqui, é usar a vaca como se fosse um advérbio de intensidade. Por exemplo, se é vachmondur, é vacamente pesado, se é vachmondificila, é vacamente difícil. Gente, pensa na vaquinha como advérbio de intensidade. Ai, que vaquinha mais fofinha! A segunda expressão que eu quero trazer pra vocês é Condresson-Pied. Condresson-Pied. O que vocês acham que significa essa expressão? Tentem imaginar alguma coisa. Vou dar uma situação. Uau! Je mange un gâteau chocolat hier et je prie mon pied. Je lis au cinéma et je vis un film que eu l'acetei. Franchement, je prie mon pied. O que é isso? Quer dizer que a coisa é muito boa, que te traz muito prazer. Aí você fala, então, que você pegou o seu pé fazendo essa coisa. Isso estranho, né? Pra gente não tem essa parte de pegar o pé. Como que vocês diriam assim, tipo, ah, é muito bom, muito gostoso. Tem uma expressão que a gente pode usar em português? Às vezes essas coisas fogem da minha cabeça. Mas eu conto com vocês pra me ajudar. Vocês podem deixar aqui nos comentários esse... Como que a gente diria isso? Essa expressão eu adoro. Que é... Não é a minha praia. Como que vocês acham que isso é dito em francês? Cada país traz aí a sua parte da identidade mais forte ou quase que mais estereotípica, né? Antes de eu terminar a explicação, já deixa aqui nos comentários também o que vocês acham que vai ser em francês. A correspondência. Quando você gosta de uma coisa, você fala, ah, isso daí é a minha praia. Quando você não curte essa coisa, você fala assim, ah, isso daí não é a minha praia, não. E aí, na cultura da língua francesa, aqui na França, o que vocês acham que é? Hã? Tá bom, eu vou falar. É la tasse de tê. É a xícara de chá. Você fala assim, ih, ó. Esse negócio aí não é a minha xícara de chá, hein? Eu acho tão bonitinho. Isso veio da Inglaterra, na Inglaterra também. It's not my cup of tea. Não é a minha xícara de chá. E eu também descobri na Alemanha que a mesma expressão é dita como, essa não é a minha cerveja. Ah, não é a minha cerveja. Essa expressão eu acho super engraçada. Que é, gente, quando uma coisa é muito forçada, sabe? Nossa, esse filme aí, muito forçado. Essa justificativa que você deu pra mim, c'est tiré par le cheveu, sabe dire? Quer dizer, é puxado pelo cabelo. Nossa, esse daí é muito puxado pelo cabelo. Eu não sei qual que é a relação, na verdade, de puxar o cabelo e ser uma coisa forçada, sabe? Do tipo, ah, não entendo. Mas é assim que eles falam. Ça, c'est tiré par le cheveu, hein? S'il te plait. Ah, outra expressão que eles falam muito quando a gente fala assim em português. Nada a ver. Eles falam assim. Non porto quoi. Non porto quoi. E você pode usar essas duas expressões juntas. Ça, c'est non porto quoi. Non c'est tiré par le cheveu, sabe? Bom, eu sou professor de francês. Se você estiver procurando um professor de francês online, manda um e-mail pra mim no a virouparis, arroba gmail.com. Tô com preços novos pra brasileiros que realmente eles estão assim, bem abordáveis. E vale a pena a gente dar uma investigadinha aí nos meus preços, nas minhas metodologias, isso e aquilo, nananá. Cu é pescoço, tá minha gente? Cu também pode ser um golpe. E o francês adora soltar um cu no meio da frase. Sem brincadeira. É muito fácil de você encontrar no francês oral, um cu pra cá, um cu pra lá. E eu vou dar alguns exemplos pra vocês aqui. Cudumain. Cudumain. O que é um cudumain pra vocês? É um tapa na pessoa. Não, não é um tapa na pessoa. Cudumain é uma ajuda. Tu veux un cudumain? Você quer ajuda? Je peux te donner un cudumain. Tu veux. Posso te dar uma ajudinha se você quiser. E a outra é cu de pied. Cud de pied é o quê? É dar um chute na pessoa. É! É dar um chute na pessoa, um pé na bunda da pessoa. Cud de pied é o peço. Um outro cu que o francês adora falar também é pra dar uma limpadinha, né? Que é um cu de próprio. Próprio significa limpo. Então, eu vou dar uma limpada aqui, dar uma organizada na situação. Cud de próprio. Um cu de barra. Né? O que que é um cu de barra? Barra é uma barra, né? Então, é como se fosse um golpe de barra, uma paulada, né? A gente fala essa expressão quando a gente tá cansado. Você quer dizer assim, ai, nossa, comi demais. Aí dá aquela lesveira, depois você come demais. Aí você fala assim, Jei an cu de barra. Ou se não, você trabalhou o dia inteiro, você tá morto de cansar, você tá pregado. Você fala, jei an cu de barra. Normalmente, em português, a gente fala também, né? Tipo, ai, parece que eu levei uma surra de pau. Parece que eu levei uma paulada. Mas eu não tenho certeza se a gente usa especificamente essa expressão pra dizer que a gente tá cansado. Eu acho que é mais quando a gente tá com dor no corpo, né? Deixem aqui nos comentários, gente. Me ajuda, pelo amor de Deus. E o último cu que eu quero trazer pra vocês... É o cu do curl. É um golpe de coração. An cu do curl. É quando você se apaixona, quando você tem uma reação de... Ah, que legal! Você olha aquela coisa e fala assim, ah, é o cu do curl. Quando a gente vai nas livrarias, normalmente, a gente tem os livros que são o cu do curl do l'editeur. Que é o... as paixões do... do editeur. Aquela coisa que você olha e você se impressiona na hora e você fala assim, meu, eu quero isso. Ah, e é isso que eu tinha pra falar. Acho que já falei todas as expressões que eu tinha pra dizer aqui. Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Deixe já o seu joinha para mim, por favor. Sinto e plé. Se você não é inscrito no canal e você ficou até aqui, quer dizer que você tá gostando, não tá? Então, ó, o que que custa? Se inscreve nesse canal. Vai ficar uma coisa tão bonitinha inscrito nesse canal. E também comente, olha, eu respondo tudo, quase tudo, às vezes sempre escapa uma coisinha. E compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você conhece que gostam da língua francesa ou que estudam a língua francesa, né? Vamos ajudar a divulgar um pouquinho desse canal? A gente vai crescendo um pouquinho junto. Não tenho mais nada pra falar. Acho que já disse tudo e vou ficando por aqui. E à la prochaine. Au revoir. Tchau, tchau.